O que era para ser uma diversão acabou se tornando uma tragédia. Na noite do último sábado, por volta das oito e meia, quatro primas esperavam naquele ponto a carreta da alegria, que faz um tour em pontos turísticos da cidade. As quatro crianças foram atropeladas ao mesmo tempo por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro. Em questão de minutos, o SAMU chega ao local com os primeiros atendimentos. A mãe de uma das crianças atropeladas relata detalhes do que aconteceu naquela noite. O meu sobrinho foi todos juntos, eles chegaram e o meu sobrinho falou Mãe, a Thayla foi atropelada, aí minha irmã já saiu correndo, gritando. E quando nós chegou, estava todo mundo estirado no asfalto, a gente pensava que era só minha sobrinha de oito, mas chegou lá, foi os três também juntos. O socorro chegou rápido e deu início aos primeiros atendimentos. Quando nós chegou, o SAMU já estava lá, o SAMU, o resgate e duas ambulâncias. A gente chegava, já estava socorrendo ele já, minha sobrinha já estava na maca. As crianças estavam chorando de dor, gritando? Estavam gritando. Minha sobrinha, porque ela faz tracostomia, mas só que ela tem um tráqueo, né? Mas ela estava chorando bastante, os meninos gritando. O pai da criança de oito anos que teve fratura exposta e que está na UTI, preferiu não gravar a entrevista. Já quem tem empresa próxima ao local do acidente, disse que já pediu um redutor de velocidade a autoridades do município. A gente já solicitamos várias vezes, lombada, até mesmo radar aqui para inimir um pouco, isso aqui não tem como. Mais acidentes já aconteceram nesse local? Vários, não foi o primeiro não, tá? Aqui não foi o primeiro, já teve morte aqui que a pessoa faleceu três dias depois por causa de acidente aqui. Então já teve vários, batidas, enfim, aqui é geral. A família espera que o responsável do acidente seja punido conforme a lei.